A CIDADE NO BRASIL Bete, preciso de uma carona, a barra pesou E aí pessoal, aqui é o Rogério de ARP Gameplay, então vamos continuar jogando esse jogão aqui Deixa eu ver aqui se tem alguém por perto Opa, pera aí, tem uma coisa Preciso chegar no alto Deixa eu dar uma olhada novamente aqui se eu consigo Como é que eu faço pra... Eu não aprendi como é que faz pra poder... Comprar esse expulso aqui Ah, pera aí, mas eu acho que eu tô fazendo errado Ah, eu acho que é aqui Ah, aprendi Agora que eu aprendi como é que usa os poderes... Ai, 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 não tenho mais Tá, quantos que eu tenho... Tá, vamos comprar esse aqui, né, não comprei Então tem lá, pulso, detecção de ameaças Tudo que é custo 1, acho que eu já comprei Não dá pra comprar mais nada Ah, dá pra comprar esse aqui, ó Tá, acho que eu consegui comprar tudo que dava, né, por enquanto, né Eu acho que eu comprei tudo Então vamos lá continuar aqui com o jogo Por aqui também tem mais um, né, tá indicando que tem mais um Pera aí, mas acho que é pra mim Aqui Pera aí Tô observando a ponte nesse exato momento É, tem muita gente da Monarch Sei lá, talvez você consiga desviar deles Bom, talvez Bom, eu poderia te buscar, me avisa Tô bem exposta aqui, melhor você andar logo Vai ficar muito melhor quando você me colocar naquele barco A Monarch tá na minha cola Não tô fazendo muitas amizades por aqui Como tá a doutora Amaral? Continua chutando e gritando De quanto tempo você precisa pra chegar aqui? Depende muito, deixa eu ver Eu entendi muito bem o que ele tá vendo aqui Ele ficou parado aqui Melhor ir pra dentro antes que o helicóptero me veja Não sei o que é isso Opa, pera aí Vamos ver Vamos ver Você ainda tá aí? Sim, só tô procurando um ponto de observação Vamos ver Legal, já chega Legal, já chega Eu vou ficar sempre prestando atenção se tem algum ponto de melhoria Ainda não achamos O Joyce e a Wilder Vamos continuar inspecionando Caramba, os caras me acharam Os caras me acharam Não posso ficar aqui muito mais tempo, Jack Você vai ter que correr Então, falando nisso Umas notícias? Parece que a noite vai ser isso Tô observando a ponte neste momento Se eu chegar perto daquele negócio Vai ter gente inocente no meio de um tiroteio Beleza Alguma ideia brilhante? Ah, deixa eu ver Tem um pia debaixo da ponte Você me encontra lá com um barco Tem uma placa gigante na frente Não tem erro Só pra chamar bem a atenção da Monarch Não temos muitas opções Vou mudar pra frequência da Monarch Te chamo em breve Eu vou chegar em alguns minutos Não vai me dar bolo Não vai dar um bolo as ideias Ok Como é que faz pra descer ali? Cadê o poste dos bombeiros? Doideira Doideira Vamos continuar o jogo Senão a gente não vai sair daqui Não vai sair daqui Ah, pessoal Não esqueça de comentar aí O que vocês estão gostando do jogo O que vocês estão achando do gameplay Aceito dicas aí pra estar melhorando o canal Tchau O que? Ah, Jack Guy, sim. Veio alguma coisa estranha acontecendo? Bom, olha, tem um carro esportivo que está acarado numa rua lá de trás. Tá, meio que desculpe. Desculpe. Então, por favor, me mostra onde ele está. Droga. Melhor correr. Eu acho que está indo certo, né pessoal? Vamos... Ai, ai... Ei, tem alguém se arrastando lá embaixo. Ei, acho que é um Jack Joyce! Ok, vamos. Ele tem vale! Não sei se você não morreu para esperar aqui. Pensei que você tinha morrido! Pensei que você tinha morrido! O que eu queria achar? Opa! 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 Ai meu Deus, que foda-me cego! Opa! 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 O lapso acabou com o meu plano de encontrar a Betty. O barco dela não ia até você. Não. Mas isso me deu a oportunidade de escalar e atravessar a ponte, passando pela Monarch, mais ou menos sem ser detectado. Melhor subir naquela ponte e fazer a travessia completa antes que o lapso acabe. Opa! Tem mais alguma coisa aqui. ou menos. ou menos. Entendi. Vamos comentando ai, não sei o que vocês estão achando do gameplay... Preciso de comentários para saber se está bom ou não. Eu estou jogando os jogos que eu tenho aqui em casa para poder jogar... Então como eu estava falando... É... Os jogos que eu tenho em casa que eu estou gravando... Tanto do Xbox One quanto do Play 4... Mas se vocês quiserem pedir algum jogo... Que eu faça a gravação de um jogo... Dê um jeitinho gente... Exponha ai no comentário... Eu vou fazer um vídeo... Fazendo uma... Enquete ai do que vocês queriam ver no canal... Vai estar melhorando ai o... Conteúdo né... Sei que o canal ainda não está muito grande né... Mas... Estou correndo atrás para o canal poder crescer né... Ixi... Ai ai ai... Cara de novo... Esse cara aqui que eu lembro que parece que tem que... Atingir... Ixi... Pera ai... Pera ai... Pera ai... Não posso usar meu poder não... Quando ele está atirando em mim... Não posso usar meu poder não... Quando ele está atirando em mim... Que nem ai... Pua... Pera ai... ılh... Ele não vai ter que ser desse jeito mesmo, não vai ter outra forma de matar ele não. E aí, tá. Pera aí gente, pera aí que é um inimigo chato. Vamos lá refugir desse nível. Tchau. 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 Caramba, o que eu fiz? Nossa, que besteira que eu fiz agora, pera aí. Não sei que eu tenho que atirar nas costas desse cara aqui. Mais uma. Beleza, passamos. Ok, legal. Tudo certo. Só tenho que atravessar essa maldita ponte para ficar tranquilo. Vamos recuperar aqui. Vamos recuperar mais aqui. E a gente tem que ir para onde? Pensei que ia ser mais difícil esse cara, hein? Vai tão difícil assim, não? Pensei que ia ter uma coisa por aqui. Não consigo passar mais para lá, acabamos perdendo alguma coisa aqui. Mas para onde que eu tenho que ir agora? Ah tá, é ali. Acho que tem que continuar por aqui, né? Acho que tem que continuar por aqui, né? Não é tão fácil pegar todos esses fragmentos que tem aqui não, hein? Tá, não vai ser todos que eu vou conseguir pegar, né? Eita. Eita. O que aconteceu aí? Ah não, isso é péssimo. Vamos lembrar como é que para o tempo, né? E o convés do... Música 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 Música